Muitos clientes, na primeira reunião, na hora que a gente vai entender um pouco do negócio, fazer um plano para onde que a gente vai arrumar, eu sempre pergunto, você acha que você vende produto ou você vende marca? Aí a pessoa para, coça um pouco a cabeça e quando ele pensa, fala, bom, já não tem tão definido, e quando eu falo, ah, eu vendo produto, eu falo, você não vende produto, quer dizer, quem vende produto é uma feira, ou aqui, ou na China, onde seja, vende como? O produto é commodity, quer dizer, hoje você pode ter prato, você pode vender uma calça, um sapato, quer dizer, e esse sapato pode ser igual, porém, se você tem esse sapato com um conceito, uma história, um designer, toda uma filosofia, uma loja fantástica, com uma experiência de compra, você tem um produto. Se você tem um sapato que simplesmente é um produto, quer dizer, você não tem nada, você tem um commodity. Então, a gente tem trabalhado muito com esse foco, o quê? de entender se isso é um produto ou se é marca. Se é produto, é commodity. Se é marca, a gente tem valor agregado, claro. E isso dentro do ponto de venda, a experiência é o que vai, na verdade, validar o valor desse produto. Quer dizer, o valor agregado que ele tem ali por ser um produto com marca e ter muitos outros fatores ali em cima. Acho que a gente vê empregadinho de uma forma que parece que tudo que a gente tinha como o correto há anos atrás, todo ano ele cai por trás. Acho que é quase como a medicina, quer dizer, a gente não para de descobrir. Então, alguns anos atrás, a gente tinha que, por exemplo, um bom produto e uma loja bonita, ok, já cumpriu o papel. Depois de um tempo, falou, não, eu acho que na loja tem que ter música, porque essa parte, a audição faz parte também dos cinco sentidos. Ah, então eu tenho que ter o cheiro, mas a pessoa tem que também poder degustar algum prato, porque eu acho que a experiência tem que ser completa. A gente começou a trabalhar os cinco sentidos, e a hora que os cinco sentidos faziam todo sentido no ponto de venda, eu, apesar de a minha vida não colocar muito isso, eu falei, mas muitas vezes eu não vou numa loja simplesmente porque ela é bonita, porque ela tem um cheiro bom, nada disso, eu vou pelo estilo. Eu acho que essa emoção de entrar, por exemplo, a gente falou muito de Harley Davidson, mas a emoção de entrar, por exemplo, na fábrica da Harley, na medicina que só customiza Harley, quer dizer, independente de ser bonita, independente do cheiro, independente do som, quer dizer, esse lado emocional é muito importante. Então a gente já começa no sexto sentido, aí você tem o valor agregado à experiência na loja, quer dizer, que é emoção, sim ou não. Quer dizer, então a gente vai somando os sentidos, e no fim, isso acabou sendo uma coisa muito complexa, mas que na verdade é a nossa diversão, quer dizer, trabalhar esses 360 graus é o que a gente tem feito. Se inscreva no canal.